Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso Altos e Revendas. Eu sou a Débora Dias e junto com a Ilson Roberto vamos em busca do seu carro novo para realizar muitos sonhos desse 2021. Para começar então, feliz ano novo para você, muitas realizações e vamos agora conferir as ofertas imperdíveis para achar o seu carro dos sonhos. É o primeiro Altos e Revendas de 2021. Que maravilha, feliz ano novo para você e sua família. Que este ano seja um ano diferente, né? Um ano que nós possamos voltar aí a nos abraçar, voltar aí a visitar os nossos amigos e parentes. E o Altos e Revendas está contigo, meu parceiro. Continue aqui, tem ótimas ofertas. Boa tarde, amigos do Altos e Revendas. Sou o Carlos da AutoSul Veículos. Temos novidades para você começar o 2021 de carro novo. Você que busca um carro econômico para a família, temos esse lindo Fiat Uno 2010 Way Repasse 4 portas por apenas R$ 15.800. Esse lindo Gol G6 2014, completasso 4 portas, R$ 1.6 por apenas R$ 29.800. Para você que busca fazer uma graninha extra no começo de ano, temos essa linda opção de Up 2018 para você trabalhar como aplicativo. Ele é 1.0 TSI Turbo por apenas R$ 46.800. Você que quer viajar, procura um carro esportivo, temos esse lindo Punto 2013 1.4, atrativo e completasso, airbag, computador de bordo, por apenas R$ 33.800. Você que procura um carro sedã espaçoso para a sua família também, temos esse lindo Fluence 2013, plaquinha A aqui do Paraná mesmo, completasso, 2.0 por apenas R$ 39.800. Temos também esse lindo C3 1.6, 2014, por apenas R$ 34.800. Lembrando que também pegamos o seu carro usado como entrada no negócio. Você que procura fazer um financiamento 100%, temos esse lindo Gol 2014 com direção, trava, vidro, 0% de entrada, por apenas R$ 28.800. Temos esse lindo 307, 2010, presença e com teto solar, completasso também, por apenas R$ 24.800. Essas foram algumas das nossas ofertas para esse início de ano. Lembrando que a gente se encontra na Avenida Rocha Pombo, número 1133, em frente à Motonautica e o telefone de contato de plantão é o 45998336661. Agradecendo a todos os amigos e clientes por esse ano e que vocês tenham um feliz ano novo. Em breve, em Cascavel, uma nova base da Terceira Visão, bem mais perto de você. No bairro São Cristóvão, a uma quadra da Avenida Brasil. Aguardem! O consórcio Aralcalia do Shopping Westside apresenta para você os planos mais vendidos de imóvel. Créditos de R$ 65.000 a R$ 600.000 para casas, apartamentos, sobrados, sítios, chaca, terrenos, construções e reformas. A parcela você tem, você paga. O dinheiro você gasta. Uma dessas parcelas você pode pagar. Um crédito de R$ 65.000, parcial de R$ 451.000, R$ 150.000, R$ 1.041.000, com grupos exclusivos de upgrade até 100%. Isso mesmo. Após a contemplação, você poderá aumentar o seu crédito em até 100%. O de R$ 150.000 para R$ 300.000. Você contemplou, você poderá alugar e o próprio imóvel vai se pagar. Pense nisso. Chama a gente agora no WhatsApp, no 9972-3798, que a gente faz uma simulação sem compromisso para você. Esperamos vocês! Em breve, em Cascavel, uma nova base da Terceira Visão, bem mais perto de você. No bairro São Cristóvão, a uma quadra da Avenida Brasil. Aguardem! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Murilo da Fênix Multimarcas. Primeira participação no Autos e Revendas em 2021. Preparei algumas ofertas especiais para vocês. Confira! Um carro espaçoso, confortável. Passion 207 ano 2012. Carro com motor 1.6. R$ 21.900. Uma ótima opção para você, Fiesta 2012. Carro com motor 1.6, flex, manual. Por apenas R$ 24.900. Um Fiesta mais compacto, Fiesta 2008 1.0. Flex, por apenas R$ 19.900. Um ótimo custo-benefício, Gol 1.0 ano 2010. Carro com 4 pneus bons. Saindo por apenas R$ 19.900. C2 espaçoso, carro completo. Megane 1.6 ano 2010. Por apenas R$ 24.900. Carro periciado e aprovado pela Terceira Visão. Peugeot 207 2010. Carro com motor 1.4. Por apenas R$ 19.900. Se você andou a pé 2020 inteiro, vai começar 2021 andando de carro. Tipo 96, carro com motor 1.6, completo. Com aquela condição especial da Fenix Multimarcas. Com uma pequena entrada e o restante no boleto em até 20 vezes. Ou à vista R$ 6.900. Veículo para colecionador, Fusca, com motor 1.300, anos 72. Com rodas do i30, por apenas R$ 13.900. Um carro super econômico, Celta 2009, com motor 1.0. Por apenas R$ 13.900. E veículos para pequenos fretes. Saveiro 1.6 a Alcon, ano 87. Por apenas R$ 9.900. Essa foram algumas das ofertas na nossa semana. Confira todo o nosso estoque em nosso site. Ou entre em contato comigo agora mesmo. A Fenix Multimarcas deseja a todos nossos amigos e clientes um ótimo ano novo. Olá amigos do Autos Revendas. Eu sou Desidério Petri. Sou perito em identificação veicular da Terceira Visão. Há oito anos aqui na cidade de Cascavel. A Terceira Visão fez mais de 15 mil laudos somente no ano de 2020. Apesar de um ano bastante difícil para todo mundo. As pessoas estão se conscientizando que realmente a perícia cautelar vale a pena. As pessoas querem garantia, querem procedência. Antigamente as pessoas compravam ou vendiam embasados na conversa da outra pessoa, na palavra. Gente, a palavra o vento leva embora. Não está existindo mais. Hoje em dia você precisa ter papel na mão. O papel de uma empresa, hoje um laudo cautelar, é a única garantia que você tem. Uma empresa aberta há oito anos aqui. São mais de 14 famílias que trabalham aqui dentro. Estão escolhidas a dedo para fazer esse laudo cautelar para você. Lembrando, as leis foram criadas para os veículos no ano de 1989. Desde as etiquetas ETAs, a gravação do chassi nos vidros. As pessoas não se atentam que isso é uma lei federal. E que ela deve ser seguida para os veículos até mesmo desse ano, de 89. Hoje existem muitos veículos adulterados, roubados, cortados no meio aí, 2015, 2020. Você faz a conta desses veículos que então têm 30 anos de uso. E as pessoas não querem fazer perícia. Lembrando que hoje o motor de um veículo, ele tem que seguir essas normas independente do ano dele. A nossa perícia cautelar, ela vai colocar no laudo o que o veículo tem. Nós nos responsabilizamos pela nossa informação. Nós estamos legalmente abertos aqui para atender melhor você. Muitos lojistas hoje lhe oferecem essa ferramenta de perícia cautelar no painel dos carros dele. Por quê? Ele não tem nada a esconder. Geralmente quem faz a parceria com a Terceira Visão, nós prestamos esse serviço de perícia cautelar nas lojas, são lojistas sérios. Pessoas que não têm nada a esconder, né? E essas pessoas, ela quer transparência e qualidade para os seus clientes. Por isso, exija e faça o laudo cautelar com a Terceira Visão. A nossa família Terceira Visão deseja a todos um feliz ano novo, que seja muito próspero. E gente, vamos abrir a cabeça. 2020 foi um grande passo em relação à procedência perícia cautelar dos veículos. Esperamos que em 2021 seja melhor ainda. Estamos abrindo um segundo ponto na Rua Lins, número 131, para melhor atender você. Um feliz ano novo a todos. Olá, telespectador do Autos e Revendas, tudo bem? Hoje eu vim contar para vocês um pouquinho mais sobre a história da Ponto 1 P1 Veículos. Localizada no Alto da Brasil, no bairro São Cristóvão, em Cascavel, loja nova na cidade com quase 300 vendas em 2020. Quando você compra um carro na Ponto 1, você não leva para casa apenas um veículo. Você leva muito mais do que isso. Você leva ótima procedência, qualidade na preparação, segurança na compra e transparência na negociação, já que todos os nossos veículos são periciados. Aqui na Ponto 1, você encontra mais de 50 opções de veículos à pronta entrega. Quer uma SUV? Quer um sedã médio? Quer um carro hatch para passeio? Quer um utilitário? Não importa o veículo que você procura. A Ponto 1 tem e é o lugar certo para você fazer o seu melhor negócio. Venha conferir. Nossa loja está no Alto da Brasil, no bairro São Cristóvão, em Cascavel. E você pode também acessar o nosso site na palma da sua mão. P1veículos.com.br Boa tarde, amigo dos Autos Revendas. Feliz Ano Novo. Quem está falando aqui é o Alencar, diretamente da loja 1 da Modelo Automóveis, aqui em Cascavel. Acompanhe agora algumas das ofertas para a gente começar o ano de pé direito. Para começar aqui, essa linda Jeep Compass, ano 2019, com IPVA 2021, pago. De R$ 110.900, hoje por R$ 107.900. O carro mais vendido do mundo, Toyota Corolla, ano 2016, modelo cheio. De R$ 79.900 por R$ 77.900, com IPVA 2021, pago. Vamos falar daquela nave Fusion, ano 2017, AWD. Que carro completasse por R$ 103.900, com IPVA 2021, pago. Falando em Compass, dá uma olhada nessa linda Jeep Compass, ano 2018, diesel 4x4. Isso mesmo, pessoal. Uma das mais completas da categoria, por R$ 138.900, aqui na Modelo Automóveis. E com o IPVA 2021, pago. Entrada, mais parcelas de R$ 8,99 nesse lindo Sandero Stepway. 1.6, câmbio manual completo, com IPVA 2021, pago. Por apenas R$ 34.900. Mais uma linda Jeep Compass Flex, ano 2018, por R$ 104.900, com IPVA 2021, pago. Aqui na Modelo Automóveis. E para você que procura um carro com parcelas baixas, dá uma olhada nesse lindo Fiesta. Ano 2006, com direção hidráulica, 4 portas. Parcelas a partir de R$ 5,99, disponível aqui na Modelo Automóveis. Gran Siena, ano 2013, 1.4, completo, disponível aqui na Modelo Automóveis. Entrada, mais parcelas a partir de R$ 7,99. Essa foram algumas das ofertas da Modelo Automóveis. Lembrando que são vários carros selecionados com IPVA 2021, pago. Comece o ano de pé direito, venha fazer um ótimo negócio aqui na Modelo Automóveis. Mais uma vez, um feliz ano novo a todos os nossos amigos e clientes da Modelo Automóveis. Um abraço. Eu já encontrei vários carros apaixonantes aqui, mas a gente vai em busca do seu também. Então, não desgruda que a gente volta já. Olá pessoal, eu sou o Marcos da SS Subrificantes. Venho trazendo uma dica muito importante de ano novo. Você sabia que por causa de uma peça de R$ 20,00, um filtro de combustível, você pode ficar na mão na sua viagem? Então, traga o seu veículo até a SS Subrificantes da Avenida Tancredo Neves ou do Maria Luisa para fazer uma revisão total do seu veículo de óleos, filtros e fluidos. Passe aqui na SS Subrificantes e tenha um ótimo ano. Em breve, em Cascavel, uma nova base da Terceira Visão, bem mais perto de você. No bairro São Cristóvão, a uma quadra da Avenida Brasil. Aguardem. Antes de cair na estrada, passe na Auto Center Cuiabá e faça a revisão no seu veículo. Troca de correia dentada, serviços de mecânica em geral, regulagem de motor e injeção eletrônica, alinhamento a laser, balanceamento computadorizado a partir de R$ 55,00. Escapamentos, freios, pneus, rodas, limpeza de bicos a partir de R$ 40,00. Revisão de férias com equipe qualificada é na Auto Center Cuiabá. E aí, amigão, como é que está? Tudo bem? Como está a bateria do seu veículo? Está na hora de trocar uma super promoção para você aqui na Baterauto, a melhor da cidade. Baterias Eliar e Baterias Moura por apenas 10x de R$ 38,00 nos cartões. À vista, o melhor preço da cidade, somente R$ 360,00. E olha só, dois anos de garantia para você. Trocamos a bateria aí na sua residência. Baterauto aqui na Tancredo Neves, em frente ao Poços Toninho.